Deixa eu botar o próximo aqui que é o... não sei o nome Fala tio Chico, boa noite, aqui quem fala é Fred de Jundiaí É o Fred, Fred eu sei quem é você, mas não lembrava o seu nome, um beijo Eu sempre seus vídeos, quando consigo acompanho suas lives E estou prestes, estou balançado a fazer uma zerda Eu falei zerda em crianças É o seguinte, eu tinha uma shadow, vendi no começo do ano Estou com o dinheiro aplicado para ir juntando dinheiro para comprar a Super Meteor 650 Estou na fila da Royal Campinas, na fila sem pagar um tostão, só na fila E aí veio essa Eliminator 450 Olhei, achei legal, mas não me agrada a posição de pilotagem Eu gosto de fazer a pilotagem com os pés para frente Estou com o dinheiro guardado esperando a Super Meteor 650 Quando um conhecido meu, posta, que está vendendo a moto do tio dele por motivos de saúde E está pedindo abaixo da tabela O problema é que é uma moto que eu sempre quis ter Uma Dyna Super Glide 2008 Ele falou que é uma moto que está do tio dele, que está em ordem Está bem conservada, com 40 mil quilômetros E ele está pedindo um pouco abaixo da tabela Que é mais ou menos o valor que eu estava pensando em gastar na Super Meteor 650, aí na faixa de 35, 36, 37 E é mais ou menos o que ele está pedindo aí na Dyna Super Glide Eu estou balançado de ter um mecânico aqui na minha cidade Que só mexe com o Harley Davidson E levar ele para ver a moto E queria saber, tirando isso, tem alguma coisa Que eu possa fazer para, se eu for fazer isso mesmo Diminuir a chance de dar perrengue E uma outra pergunta Com essa falta de peças de todas as marcas Royal, etc Uma manutenção de Royal e de uma moto velha Que eu sei que é velha E eu sei que você não indica Do uma Dyna, por exemplo, 2008 A discrepância, a diferença é muito grande Ou nem tanto Obrigado aí, tio Chico Grande abraço Tem mais É muito difícil fazer essa balança entre emoção e razão Obviamente que a razão fala para pegar a Super Meteor Moto nova, etc Mas pô, ter um motorzão de 1.600 para poder viajar Que é a proposta que eu tenho para a moto Fazer viagens longas 2, 3 mil quilômetros Eu faço algumas viagens aí com meu pai Numa tocada tranquila 3, 4 vezes por ano Eu viajo com ele E essa seria a proposta na moto Prazer, final de semana Tomar um café E virar um jaqueiro, né? Jaquetinha Um proprietário de jaca Grande abraço Fred, é o seguinte, cara Eu lembro do meu amigo Rafa Curt Que eu mando meu beijo Motoqueiro cabeludo Quando eu estava em Campinas Há uns quase 3 anos atrás O Rafa, ele me... A gente fez um passeio A gente fez um rolê Em São Paulo E o Rafa, ele estava na época Ele estava com uma Dyna Superglide 2009, eu acho Se não me engano Cara, que moto linda Vou mostrar aqui pra vocês Se for essa aqui, Fred Caramba, velho Essa moto aqui é... É uma coisa linda, tá? Eu curto pra caramba a Dyna Eu acho a Dyna uma das motos mais lindas da Harley E talvez na foto, galera Vocês olhando na foto Putz, essa moto aí é mais do mesmo Mas, pessoalmente Se for essa aqui, tá, Fred? Essa versão assim Com roda arraiada Eu acho linda Acho que tem uma versão Que é com roda de liga leve E essa eu não gosto muito, não Eu não sei se é essa Eu prefiro essa aqui Que era a moto do Rafa Cara, eu... Eu acho que vale a pena Você levar pro teu mecânico Um mecânico especializado em Harley Pra ele ver como estão Como estão os coxinhos do motor Porque é um ponto de observação dessa moto Todo mundo que tem Dyna Tem que... E vai comprar uma moto usada Tem que olhar A condição que estão os coxinhos Porque eles ressecam E os coxinhos do motor Eles ressecam com o tempo Eles são de borracha E eles precisam ser trocados Depois de um tempo Então tem que ver Se já foi feita essa manutenção Tem que ver se já foi trocado Já foram trocados os coxinhos É uma observação muito importante Na hora de você comprar uma moto dessa E levar pro mecânico especializado Não levar pro... Pro... Tião lá da esquina Que não entende nada de Harley Você vai comprar uma moto Sem saber se ela tá realmente Com um problema de Harley Tá Então eu preciso muito te falar isso, cara Você vai comprar essa moto Essa moto aqui Dependendo do estado de conservação É uma maravilha, cara É uma maravilha Eu sou contra comprar a moto velha Tá Porque é... Realmente É uma dor de cabeça Mas Dependendo A do Rafa mesmo Era zero Tem uns caras desses Que tem umas Harley Que é tudo zero Eu tive uma Harley 2008 Uma Heritage Zero Não tinha problema nenhum Zero O dono era... O antigo dono era O cara que lambia a moto Então, cara Tem procedência Você sabe quem é que vai te vender Então eu acho que já é um ponto muito legal Mas é importante você levar Pra um mecânico Que avalie Harley Tá Então eu tô... Tô te dando esses caminhos Verificar os coxinhos do motor Beleza E aí levar pra esse mecânico Especializado em Harley Que não seja o tião da esquina Que não vai entender nada Do problema crônico Das Dyna Os problemas que a Dyna tem Então ele já vai olhar logo tudo Se você não tem Aí não compre Compre que você vai entrar numa furada E aí vem o outro ponto Esse é o primeiro ponto, tá E aí vem o outro ponto Que é um fato Harley Harley é caro Muito caro Não é pouco caro É muito caro Muito Foi o tempo Que era 2019 Que Harley Estava começando a ser Sustentável Pra quem queria se aventurar na Harley Que foi quando eu entrei na Harley Não, eu entrei na Harley antes Quando eu comprei a Harley Zero Mas eu já tinha a Harley antes Mas hoje Cara Harley tá muito caro de manter Tá Existem soluções Pra quem tiver um problema no retificador Essas coisas Tem produtos nacionais Tem empresas nacionais Tem muita empresa Eu acho que é legal Que é ressaltar Tem muita coisa legal Já fabricado no Brasil Retificador Que dá muito pau em Harley Já tem empresa brasileira Fabricando esses componentes Então isso é um ponto muito positivo Tá Que a indústria brasileira Evoluiu muito Pra proprietários de Harley Principalmente Harley velha Tá Isso é uma coisa dita Mas A maioria Tipo 90% das peças Você vai ter que gastar em dólar Você vai ter que gastar em muito Pra customizar uma jaca dessa Meu irmão Você vai gastar uma fortuna Porque jaca É a peso de ouro Você vai comprar um escapamento A peso de ouro Você vai comprar um guidão A peso de ouro Tudo é caro Então eu Quando eu comprei minha jaca Eu botei na minha mente Cara eu não vou gastar Nenhum centavo Com essa moto Em customização Pra transformar ela Em uma penteadeira de Uta Então tudo que eu gastei nela Foi Vindo de patrocinador Que foi dinheiro Que eu deixei de receber Por peças E eu Eu digo que eu gastei No CC bar Da minha moto Só Só O resto Foi de parceria Porque eu Eu me coloquei um limite Eu sei que jaca Você fica naquela intenção De botar um monte de coisa Pra virar uma penteadeira de Uta Então cara Eu me coloquei um limite Eu disse Cara eu não vou gastar Mais do que Disso aqui Eu comprei um CC bar E pronto Até hoje De 2019 Até hoje Minha moto é a mesma Não tem nada Nada diferente Entendeu Então eu tenho um guidão De um antigo patrocinador Que eu ainda não instalei Um guidão de 14 polegadas Que eu estou pensando em colocar Mas não gastei mais nenhum centavo Na moto Por que? Porque É Harley é isso É caríssimo Então saiba disso Fred Tá Eu apoio cara Mas se você tiver Porque a moto tem referência Mas se você tiver Um mecânico especializado Que olha a moto E diga Beleza A moto tá boa Você vai ter que trocar isso Isso aqui Quanto é que é? Dá pra manter? Dá É isso cara Abraça Mas saiba Que você tem que aguentar O peso Da manutenção De um Harley E que é caro pra caramba Tá Eu não tô falando pouco caro não É muito caro E eu não tô fazendo Terror não Tô dando a real Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto